Olá pessoal que acompanha o CO2 Brasil, vou falar aqui de uma pistola de airsoft da KJ Works, uma réplica da P226, da Sig Sauer P226, uma das que eu mais gosto inclusive, esse modelo é muito bacana. Acompanha aqui o manual, catálogo da KJ Works, manual, catálogo e aí vai, tem bastante coisa aqui dentro. Acompanha junto com a caixa uma chave Allen, que eu acho que é para regular o pop, uma caixa de bolinha para fazer teste, um speedlogger, que vai aqui e a pistola propriamente, ela é pesadinha, ela é full metal, de metal muito bem feita, muito bem construída. O barulho dela é muito bacana, toda funcional, desmonta, né, vamos colocar, tirar aqui o magazine para desmontar ela, puxou, aqui ela desmonta com a de verdade, né, vou montar aqui, voltou para o normal aqui. Uma particularidade bacana dessa arma aqui é o seguinte, vamos colocar que você já, você puxou o cão ou disparou, né, e ela parou armada, parou com o cão armada, e você não vai mais usar, você tem como fazer o decocking, tá, você puxou essa peça aqui, ela não vai até o final, ela tá, o cão não bate, né, ela vai desarmar apenas sem disparar, ok? Ela tem ação simples e dupla, ok? Eu vou fazer aqui de novo para você ver, ó, puxar, ela para aqui, ó, o cão, certo? Se eu estiver soltado, olha como ele entra bastante, ó, o disparo ele entra bem, né, com o decocking aqui, ó, ele para antes, ó, ele não chega a bater lá para disparar, ok? Isso é uma particularidade bacana da P226, ok? Ela tem alça em massa de mira com os pontos vermelhos, branco para melhor visualização, não sei se está dando para pegar bacana aí, né, eu estou ao contrário. E é isso aí, é uma pistola que faz 300 FPS com bebis de 20, ela é bem fortinha, tá? Vou colocar um gás aqui só um pouquinho, só para você sentir como é que é o disparo dela. pôs um pouquinho só, só para ilustrar mesmo aqui o vídeo. Voltei aqui, enrosquei, porque eu puxei o decocking ao invés de puxar a trava. Então vamos lá fazer um testezinho? Vou colocar ela assim para vocês conseguirem enxergar. Como não tem bolinha, ela para aberta, olha como ela é forte. Deixa eu segurar aqui. Super forte, ó. É isso aí. Bacana pra caramba, que é uma pistola legal, forte, full metal, e que vá te suprir em todas as necessidades aí, pode pegar a Sig Sauer P226. Ok? Um grande abraço para vocês aí, até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.